A polícia acaba de divulgar imagens de câmeras de segurança que flagraram um roubo a uma tabacaria no oeste do estado. Rebeca Branco, um ótimo dia pra você. A intenção da polícia, é claro, é receber a ajuda da população pra achar os bandidos. Oi, Riva. Um ótimo dia pra você e a todos que nos acompanham no Paraná no Ar. É isso mesmo. A polícia pede a contribuição da população pra tentar encontrar, então, esses dois criminosos que entraram armados nessa tabacaria que fica no bairro Periolo, região norte aqui da cidade de Cascavel. Os dois, como aparecem aí na imagem, entram armados e já ameaçando, então, o único funcionário que estava no local, no caixa dessa loja. Eles vão em direção ao caixa, pegam em torno de 200 reais dessa loja e ainda exigem o dinheiro do funcionário que teria recebido aí há pouco tempo. Eles conseguiram levar em torno de 500 reais ao todo, contando com o valor do funcionário e também dessa loja que fica aí no bairro Periolo, como eu informei. Um local que, inclusive, é muito frequentado, principalmente nos finais de semana. E isso aconteceu, então, há mais de um dia. Mas a divulgação aconteceu ontem porque a polícia pede a contribuição da população, quem passa pela região. Até porque, se vocês olharem nas imagens, tem um terceiro rapaz que entra na loja depois que esses criminosos estão já cometendo o assalto. Este é um cliente que não percebeu que o local estava, então, sendo assaltado. Entrou e aí chegou a ser até mesmo empurrado por um dos bandidos que estava armado e ameaçou o rapaz, que não tinha dinheiro. Não tinha o que dar, então, para esses criminosos que foram embora levando dinheiro apenas do funcionário e também do estabelecimento. A polícia agora segue a procura. E você, que é de Cascavel, quem sabe vendo essas imagens, reconhece os criminosos ou viu alguma movimentação estranha aí na região do bairro Periolo, essa tabacaria que é conhecida ali na região norte, pode ligar para o 190 ou 197, denunciar anonimamente e ajudar aí a polícia a encontrar, então, esses bandidos. É sempre assim, né, com arma em punho, em tom ameaçador, fora da realidade, ofendem, xingam, oprimem. Normalmente, não é só o apontar de uma arma que traz o trauma para a pessoa que passa por uma situação de violência como essa. É a opressão total, a intimidação, a ameaça o tempo inteiro contra a sua vida. Não é apenas a arma apontada, é tudo mais. A violência, o xingamento, a ofensa. Isso, meu amigo, traumatiza de uma forma gigantesca. Você viu aí no Balanço Geral amanhã, um pouquinho antes da gente, aquela senhora que recebeu um tiro em um motel, o que ela mais fala é isso, né, a arma. É toda a situação que o bandido cria e a pessoa fica naquela sensação de insegurança constante depois que tudo acontece. Estão aí, ó, estão identificados os bandidos. A cara dele, a cara dos dois estão estampadas, neste momento, aqui na tela da RIC TV Record, que a população possa ajudar o mais rapidamente possível a polícia a tirar esses bandidos de circulação. Porque encontram a facilidade. Tendo isso em mente, eles voltam a cometer os crimes nos mesmos locais.